Boa tarde galera, boa noite aqui do Brasil, Native Sessions, Direito de São Paulo. Boa tarde galera, boa noite aqui de São Paulo, Brasil, Native Sessions da Native Instruments. E nós temos aqui hoje o grande Paulo Ninja, um grande produtor e instrutor do Machine aqui em São Paulo. E ele vai compartilhar com a gente um pouco do conhecimento dele. Bem-vindos ao Native Sessions Studio de São Paulo, Paulo. Como é que você está, tudo bom? Estou ótimo. Está pronto aí para compartilhar com a gente um pouco dessa experiência que tem aí dentro desse banco de dados que você tem aí? Ainda mais ao vivo, né? Eu sempre faço um litário. Solitário lá em casa agora com essa galera toda aí, show de bola. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite e compartilhar aí o que você sabe aí com a galera. Está pronto? I'm ready. Vou falar um pouquinho aí de você. Está de vai. Bom, eu começo sempre meus vídeos como Salve Galera Paulo Ninja. E eu sou MC desde 1991 e comecei a fazer as produções a partir de 1994 com o FL Studio. Comecei, eu acho que a maioria começou com o FL Studio. E a gente foi avançando, a gente vendo aquela necessidade de você ter seu próprio beat, né? Que a gente sempre vinha aqui na galeria comprar singles de R$80,00 para pegar uma track só para a gente ser meio que... Não cantar em cima do beat do Dr. Dre. E a geração de hoje faz isso daqui, né? E já conseguiu ela. Exatamente. A gente era garimpeiro. Então eu comecei com as produções a partir de... Forte mesmo em 2004. E daí a gente ficou, eu fiquei até 2008. A gente deu uma parada com o grupo, eu também dei uma parada, né? Inclusive tem alguns vídeos meus desde 2008, tal. E agora a gente está voltando aí, fazem cinco anos que eu sou um usuário satisfeito da Machina. E eu comecei a compartilhar isso na internet, né? Todo esse mundo que a Nate trouxe para os beatmakers, né? Que na verdade era só a parte de DJ e de repente voltou para os beatmakers, né? Para quem faz a música. E a gente começou a entrar nesse mundo e comecei a compartilhar. A galera começou a ver os vídeos, me agradecer. Isso incentivou mais ainda. E continuei fazendo, fazendo também minhas produções. E eu tenho uma pergunta simples para você, Paulo. Eu quero perguntas aí, galera. Por que o Machine? Por que o Machine? Cara, o Machine, ele é uma solução para quem é do estúdio. Por exemplo, eu sou um cara de estúdio. Eu já tentei me aventurar com a parte de live, que ela também é capaz de resolver essa situação. Só que, meu amigo, a Machine, ela resolve muita coisa dentro do estúdio. Sim. Principalmente para usuários de Pro Tools, como quem é usuário de Pro Tools sabe que é fraquíssima parte de suporte de MIDI. Então, ela vem com a programação maravilhosa, que você consegue sair bem. O hardware é harmonioso. Ele tem os comandos que você necessita para uma produção, tudo na mão. Foi super bem pensado, né? Sim. A minha primeira experiência com a Machine foi ter comprado ela, me maravilhado com ela uma semana e depois eu deixei ela parada. Por que? Cara, eu não entendia. Sabe por que eu não entendia? Porque a gente estava acostumado de um jeito brasileiro. Aqui está feito, formatado para o sistema americano de produzir. Entendi. Um sistema mais organizado e coisa que a gente não estava familiarizado aqui no Brasil. Por isso que muitos usuários que compraram a Machine teve essa mesma experiência. Não se acostumaram, né? Teve essa mesma experiência que eu. De estar parado lá no Brasil. Choque de cultura? Exato. Foi um choque de cultura, porque tudo bem organizado. Por exemplo, na mixagem a gente faz a grupagem de canais para fazer os sistemas. Ela já vem com isso. Você fala assim, pô, grupo? Pede? Pô. Daí o que aconteceu? Eu comecei a olhar para a Machine e, sabe, pegar aquele amor por ela? E ver os vídeos dos gringos de chavando. Eu falei assim, pô, não é possível que eu não vou fazer isso também, sabe? Eu falei assim, não, eu vou parar aqui e vou fazer. Daí eu tive essa opinião, essa rotina. É uma das coisas que eu quero falar para vocês sobre a rotina. A rotina que vai fazer a produtividade de vocês. Isso que me favoreceu também. E vamos entrar em detalhes sobre isso daqui a pouco. Vamos, vamos. Eu vou falar a minha experiência, né? Espero que contribua com vocês. Tem monstros aqui, né? DJC, GQAP, King. Pelo amor de Deus, tem um monte de gente boa aí, velho. Então, eu vou contribuir com um pouquinho... Conhecimento, né? Com conhecimento. Alguns erros que eu cometi, que eu quero que vocês não cometam, escutando eu. E vamos trocar uma ideia, gente. Aqui a gente vai... Então, assim, eu perguntei o porquê do Machine, né? Agora, o porquê do Machine com o Paulo Ninja, o que ela transformou? Qual a diferença que a Machine traz no seu trabalho diferente da MPC? Vamos dizer assim. A organização, por exemplo, eu acompanho alguns vídeos no YouTube. O tio YouTube, né? Que favorece bastante a gente. E, por exemplo, eu já tive experiências com outro sampler, que é da Roland. Como eu falei para alguns aqui, a gente conversando lá fora. Eu já tive experiência com o sampler da Roland, a MV8800, que foi uma sacada. Ele quis fazer a... Ele quis fazer frente com a MPC4000. Então, tinha lá o display que você conseguia ver toda a situação do dólar que a gente vê hoje em dia. Sim. Já tinha naquele tempo, 2007. De uma forma diferente. De uma forma diferente. E, por exemplo, a sacada do sampler é você trazer, humanizar, né? A partir do seu work for, da sua produção, né? Porque hoje a gente faz muita programação mídia. E com o sampler você humaniza, né? Por exemplo, e o Mind, tem um outro produtor que ele usa o sampler, ele nem quantiza. Ele pega o que ele faz lá do trabalho que ele fez lá nos pads, ele deixa gravado. Então, por exemplo, você me perguntou o que me ajudou, qual que é a diferença da MPC? Eu não tenho MPC, eu nunca tive experiência de MPC. Entendi. Eu acredito que é uma cultura a MPC, certo? É uma cultura. Um estilo de vida, né? Um estilo de vida, certo? Um estilo de vida. Só que vários usuários da MPC entraram... Quando se deparam com o universo... Aquilo é uma coisa inevitável, porque quem continua trabalhando e vê toda essa situação do mercado, a música, mudou a música. Temos um exemplo perfeito aqui, né? Sim, claro. Com certeza. Ah, e o DJ Sani, outro monstrão também. O usuário, né? Da... A transição, né? Da transição, ele está fazendo a transição. E é maravilhosa. O que ele faz, o que ele fazia, o que ele está fazendo agora com a máquina. Sim. E vários usuários se depararam, falaram assim, a estrutura mudou da música, isso mudou da música. E o melhor dos dois mundos, né? Você tem o hardware e você consegue... E é isso que eu ia... Vou perguntar daqui a pouco. Você consegue gerenciar o hardware com os VST Instruments. A gente não vive sem VST Instruments, né? Quem que vive sem? Ninguém faz tudo analógico, né? Sim. Então, a gente depende de VST Instruments, a gente depende de um gerenciador dos VST Instruments e eu acredito que a Machine, ela soluciona. Legal. Entendeu? Legal. Se for para resumir, é uma solução de estúdio, cara. Certo. E uma coisa que eu noto é, você é um grande usuário do Machine Studio. Cara, eu amo essa daqui, cara. Eu já fiquei... Eu sou apaixonado, eu gosto também muito da MK3. Mas, assim, uma das coisas que me prende no hardware da estúdio, cara, é que quando eu estou fazendo o meu beat, daí eu estou lá mixando, ouvindo, ouvindo. Daí tem que aumentar, tem que diminuir. Eu faço aqui tudo no knob, cara. Analógico, velho. Coisa linda, velho. Você está aqui, você vai escutando, você vai vendo aqui. Nos dois displays aqui, você consegue ver todos os canais aqui que você está trabalhando. Você vai lá. Ah, pega e você troca aqui o canal. A fusão, né? É maravilhoso, cara. Do novo com o antigo. Exatamente, cara. Exatamente. E é muito bem organizado, né? Foi muito bem pensado a Machine. Legal. É isso. Legal. Em relação ao uso do Machine, no estúdio, vou fazer umas perguntas semelhantes ao que eu fiz sobre o Complete, porque é uma outra ferramenta de trabalho, né? Então, vou fazer duas perguntas. Não sei se você usa ela como DJ, né? Ou se você usa ela simplesmente no estúdio. Então, vou fazer a pergunta generalizada para quem não conhece o Paulo Ninja, né? Sim. Então, aonde entra o Machine, seja ela estúdio, MK1, MK2, MK3, o que for? Aonde ela entra no estúdio? Então, eu sou um cara de estúdio. Para o Paulo Ninja, né? Para mim. É, eu sou um cara de estúdio. Eu já tentei fazer finger drum, algo do tipo, e até agora eu não consegui entrar na minha cabeça, né? Então, tem suporte, né? Para a gente fazer a live, com certeza, mas para mim é uma solução para eu ir para o meu workflow. Eu começo tudo nela, depois eu transfiro tudo para o doll da minha escolha, né? Entendi. Porque, na verdade, como a gente bateu um papo, é difícil, né? Um doll só. A gente trabalha com dois dolls, né? Sim. Agora, em relação ao Brasil, né? Impostos e preços e tudo mais. Custo e benefício para o novo usuário do Machine. Nós temos algumas pessoas, tenho visto algumas pessoas aqui fazendo perguntas que você vê que a pessoa não é um usuário do Machine ainda. Não é um usuário. algum problema se eu começar no Machine 1, na MK1, na primeira, que não é a nova tecnologia? Tá. Bom, é o seguinte, uma das coisas que me chamou a atenção da Neite, eu tenho todo esse amor por ela, foi porque ela dá suporte tanto para quem é usuário da Micro, para Studio, para MK3, pelo software, é um carinho, né? Porque você vê outras... Carinho ao usuário, é isso mesmo. Outras empresas, cara, que vai fazendo algo mais superior e vai distanciando. Ah, você começou lá com a Micro? Desculpa, velho, a gente já está na MK3, cara. Corre aí, cara. Não posso te ajudar, né? É, sacou? Desculpa, velho. Não, cara. Ela te socorre. O usuário da Micro faz o que eu faço para a Studio. Isso é ótimo, cara. Sacou? Porque, como você falou, impostos, isso daí machuca. Sim. Às vezes você quer ser um cara legal, né? De contribuir, você sentir que você, pô, estou sendo produtivo, estou ajudando a empresa lá e estou investindo, sacou? Porque é um investimento, né? Daí eu acho válido, super válido você entrar para o mundo da machine, porque você já vai entrar numa situação padronizada do mercado. Mesmo tendo um hardware mais antigo. Mais antigo. Porque o seu software está atualizado. Exatamente, por exemplo. O momento que eu deixei ela parada, estacionada, foi quando ela estava no 1.86, certo? Certo. E eu não entendia. Eu não entendia. Eu acho que a Native foi feliz a partir do 2.0. Daí era aquela machine que eu via no YouTube, cara. Sacou? Cara, é isso, velho. Eu vou fazer. Está fácil. Eu consigo. Assimilei. Sacou? Entendi. Então a Native começou a ser feliz quando ela começou a partir para a machine 2.0. Eu falei assim, mano, que maravilha. Eu já tinha pego já a dificuldade de 1.86 e passei para 2.0. Daí, porra, casei, cara. Legal. Entendeu? Que bom. Que bom. É isso. E assim, em termos de usar a machine no seu live set? Live set. Então, live set eu não tenho tanto a falar porque eu não, como eu falei, eu sou um cara de estúdio, eu não tenho essa vivência, né? Só que ela tem todos os recursos, né? Você tem a opinião de um profissional, né? Isso vale muito. Pô, então, só de você pegar aqui o display que ela tem, ela te mostra cada pad aqui, cada sample que você tem, até para eu, que eu não sou um cara de live, facilita, cara. Legal. Se eu tiver a rotina, por exemplo, você cria um hábito, que seja um bom hábito, em 21 repetições. Você ficar 21 dias tendo uma rotina de fazer, tentar fazer um finger drum, você consegue, velho. É que eu não peguei para fazer essa cor. Claro, com certeza. Eu admito, não fiz. Essa cor, mas isso é válido para vocês, para mim também, pô. Legal. Alguém tem alguma pergunta? Sei que tem pergunta, tem várias perguntas. Eu acho que vai começar a chegar a pergunta quando eu comecei a fuçar, velho. Quando eu comecei a fuçar. O que você quer mostrar aí para a galera aí na tela? Eu acho que... Aumentar, subir as mãos? Aí, começou a subir a mão aí agora. Que nós vamos cair para dentro do machine agora, então se alguém tiver alguma pergunta aí, antes da gente começar o material que ele vai mostrar e começar a fazer essas perguntas. Se não é Paulo, né? Isso. Chama de ninja. Tem bastante Paulo aí. Pode chamar de ninja. Legal, Paulo. Eu tenho a Machine Studio também, assim, quando eu peguei, eu tive essa mesma impressão. Eu falei, caramba, eu não entendi muito bem. Você falou uma coisa que eu achei bem legal. Você fala sobre hábito e sobre rotina. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como é que é? Você tira todo dia um certo horário para estudar? Você encara ela como um instrumento? Como um cara pega uma guitarra e fica lá 8 horas estudando? Fala um pouco mais sobre isso. Como é que é a sua rotina de estudo? Estudo. Estudo mesmo. Cara, é assim, ó. O que você tenta levar a Machine como uma solução, como eu falei? Então, ela tem que ser simples. Você não tem que demandar tanta energia mental para você chegar e fazer a coisa. Certo? Então, quando você começa a ter uma rotina, isso começa a entrar mais na sua cabeça. Então, você começa a assimilar as coisas. E você vai falar assim, nossa, isso daqui também eu consigo fazer aí. Sabe, esse caminho aqui que eu não prestava atenção. Uma das coisas que a minha rotina, que começou a ser a minha rotina, que eu estou falando isso para vocês, mas é para mim também que eu comecei a ter rotina também. Por isso que eu estou falando sobre a rotina. O quanto que me favoreceu. É saber a quantidade de sample bom que vem de fábrica, velho. Vem muito time bom, cara. Inclusive, assim, aquele papo que a gente teve lá no grupo, podia falar assim, pô, cara, eu estou sentindo falta, cara, de ver aquele timbre, com aquela saturação, com aquela distorção analógica e tal, papapá. Daí eu comecei a lembrar de outros rádios e tal. Daí eu comecei a andar na machina, você vê? Cinco anos eu com ela, tá ligado? Pô, eu entrei de novo para ver os timbres e tal, me convenceu de novo, cara. A timbragem que vem, os samples que vem da machina são maravilhosos, cara. Então, você sabendo toda a sua biblioteca, isso te favorece muito. Porque tem muita coisa que você poderia deixar de fazer, que você já sabe que está lá na mão. E a facilidade de você salvar os timbres aqui. Vocês sabiam que dá para vocês fazerem... Vocês salvam o sample que vocês quiserem aqui, com o processamento que você quiser, cara. Por exemplo, tem Airway aqui que eu coloquei aqui, sei lá, Airway Money, tá ligado? E coloquei lá, saturador lá, inclusive, cara, hoje em dia para a Trap Music, os plugins que vem nativo dentro da machina para você trabalhar com Airway, cara, é absurdo, velho. É top demais, cara. Você sente o timbre sair assim, ó, ficar exposto para você. Porque na mixagem, a onda da mixagem é o seguinte, você saber a profundidade, você saber direita e esquerda, sacou? O que acontece com produtores novos, eles fazem algo muito flat. Usam timbres ruins. Você pega e está escutando lá, você vê que é a mesma coisa. A não ser que você não tenha um... você não escuta tanta música assim. Por exemplo, lógico, como eu estou no meio, então eu sou meio crítico. Eu pego e tenho esse ouvido, né, que a gente apura, a gente vê, ó, pô, que massa, estou escutando bem o kick, meu. O clap está bem limpinho, cara, sabe? Não está? Então, isso favorece muito a machine. Porque você está acompanhando a biblioteca, só a biblioteca que vende de fábrica, cara, tem muita coisa boa. Então, parte da minha rotina é saber o que tem de instrumentos aqui. É saber quais são os samples que são legais. Tem uma expansão que chama Magnate Hustle. Cara, tem um Zero-A lá maravilhoso. Pô, Ciro, um Zero-A top, velho. Top. Eu estou... e eu não dava nada. Eu queria ver drum kit do Hero e Mafia, drum kit do Metro Booming. Cara, imagine que tem muita coisa boa. As expansões delas são muito boas. São pensadas para o gênero que ela se propôs a fazer. Ah, se ela fala lá, essa expansão é feita para Deep House, você pode ver que tem coisa de ponta lá. Timbres que você não vai ter problema para mixar, cara. Sacou? Então, parte da minha rotina é isso. Achar os samples que eu gosto para o meu estilo de música. Eu vou lá e salvo, cara. Vou lá e deixo salvo. E como eu falei, salvo também o chain, que é a corrente dos plugins que você usa. E o legal é que você não precisa só usar plugins da machine. Você usa plugins third-party, cara. Eu uso plugins da FabFilter. Eu uso plugins da Slate Digital. Eu uso vários tipos de plugins. Tudo dentro da machine, entendeu? Então, parte da rotina é legal que você saiba o que você tem de armas, cara. Porque a tendência de quem vai fazer a produção é ver lá no YouTube um cara que se destaca e você vai querer saber o que ele usa. Você tem que saber primeiro o que você tem na mão, entendeu? Então, a rotina te favorece muito assim, dessa forma. E outra, você está lá direto, cara. Você, de repente, a sua produtividade sobe. Porque você, como eu falei para vocês, você fazendo repetições, de repente você usa menos a energia mental para fazer. Entendeu? É isso. Eu acho que falei bastante, mas espero que tenha esclarecido aí. Bem esclarecido, mano. Mais alguém aí? Alguma pergunta antes do Paulo mostrar um pouco do trabalho dele aí para a gente? Mano, mostra um pouco do seu trabalho aí para nós. Essa é boa. Parte do objetivo também que eu quero mostrar para vocês é que a partir de quatro compassos, oito compassos, você consegue fazer uma música inteira. Fazendo quatro compassos bem preenchidos, você consegue fazer uma música inteira. Lógico que você tem toda a disposição para você fazer aqui na Machine, inclusive com a atualização, uma das atualizações que veio da Machine, veio Ideas View. Então, você consegue fazer as estruturas da música dentro da Machine. Porque, às vezes, eu tinha dificuldade, né? Todo dia lá com ela, mas eu tinha dificuldade de fazer a música inteira dentro da Machine. Hoje em dia, te facilita. O View. O View está maravilhoso. Então, é uma coisa para vocês usufruírem. Bom, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Tem um nome estranho, né? Quem está trabalhando em produção sabe. Os beats, sabe? Lua, beat. Eu coloquei beat 10 minutos aqui que eu fiz um desafio, fazer um beat em 10 minutos, que nem essa galerinha nova que eu quero fazer. Então, eu peguei e fiz. Foi quatro compassos. Saco, héroe. Olha como que... Está suave. Saco, héroe. Para vocês, são no héroe. Saco, héroe. Saco, héroe. Saco, héroe. Isso é da Machine. Olha lá, eu coloquei... Eu coloquei 808 Boominance. Porque é o seguinte, é uma das coisas que eu pretendo colocar na minha rotina é o seguinte. Não adianta. A gente tem que ter algum modelo. Então, você vê lá, ah, Metro Boomin e tal. Uma sacada legal para vocês serem produtivos na Machine é vocês fazerem grupos. Faz um groove de tal artista e salva lá. Sabe? Só a bateria. Só essa parte da bateria aqui, ó. E salva o grupo. Faz um beat e salva esse grupo. Com o nome que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer de novo um beat nesse estilo, vocês já têm o caminho da bateria. Só muda lá alguma coisa, muda um clap, muda um snare e vai fazer a parte da melodia. Entendeu? É isso que a galera lá fora faz. Eles que têm centenas de beats, assim, ó. Num mês fazem, sei lá, no mínimo 30 beats, cara. É nessa sacada que eles fazem. Uma das coisas que favorecem muito é você salvar, como eu disse, salvar os samples que você gostou. E salvar também o grupo inteiro. Entendeu? Você pode gravar melodia, você pode salvar melodia, cara. Depois você usa essa melodia pra outras coisas. Eu já cheguei a pegar, eu acho que não tem isso aqui, porque eu andei trocando de sistema e ficou alguma coisa no meu HD de backup. Mas tem um suporte pra escalas e acordes. E eu comecei a fazer, sabe, progressão de acordes. Eu fiz vários, cara. A em C menor. A em Dó maior. A em A sustenido. Eu fiz um monte. E tá lá, cara. Uma hora eu vou pegar, eu vou escutar, meu. Uma hora você vai usar ele. Uma hora eu uso. Você entendeu? Isso é a rotina... Passou, né? Tava dando meio... Isso é a rotina do... É um produtor chamado Zay Toven. Ele não perde beat. Ele falou assim, ó. Eu faço beat, mesmo que não me convencer, eu não apago. Alguém vai comprar esse beat. Entendeu? Alguém vai comprar. Então ele tem muita coisa salva na parada dele. E ele deixa lá. Entendeu? Aqui a gente tem essa mesma situação. Uma forma bem justa e organizada. Aqui, por exemplo, ó. Essa daqui é a parte da melodia. Tem... Deixa eu ver aqui. Tem três instrumentos aqui. Eu poderia estar começando, por exemplo. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, ó. Esse daqui tá com cara de um breakdown, mano. Eu posso chegar lá e vou fazer essa cena aqui como introdução. Colocar em letra maiúscula que eu sou o cegueta, velho. Eu selecionei aqui, ó. Só essa parte pra intro. Certo? Daí aqui eu vou fazer uma outra aqui que é um... Vamos deixar que é um pré... Um pré-chorus. Eu vou aqui. Seleciono e coloco aqui um pré-chorus. E agora eu vou selecionar o que eu quero aqui pra fazer o pré-chorus. Daí aqui eu já vou querer... Eu vou querer esse daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro pattern. Eu vou chegar aqui nesse pattern aqui, ó. Na machine aqui eu faço essa situação, ó. Seleciono o pattern. E tem aqui criar, deletar, duplicar. Eu vou lá e duplico. Tá vendo? Então nesse daqui eu vou deixar dois, dois rolando. E no intro eu vou deixar um. Só me deixei. O intro eu vou deixar rolando só esse daqui. Então o que eu pego? Eu vou pegar. Vou selecionar aqui, ó. Qual é o som que eu quero. E vou duplicar. Eu clico aqui duplicar aqui na minha machine, ó. E eu vou aqui no próximo, ó. Calma aí, galera. Tá bom. Dá um pauzinho aqui, peraí. Duplicou aqui, agora eu vou selecionar o que eu fiz aqui de melodia. Então eu vou aqui, seleciono ele, vou um copy, sigo aqui e dou um paste. No, peraí. Pronto. Selecionei, dou um copy. Agora eu vou aqui no próximo aqui e dou um paste. Agora foi. Então aqui no primeiro, eu vou deixar aqui o pattern 1, eu vou deixar rolando só o primeiro. Isso, só o primeiro. Isso faz parte, viu, gente? Isso faz parte, viu, gente? Beleza. Agora aqui, ó, a gente vai fazer um outro pattern, uma outra cena e a gente vai colocar como versus. Daí aqui, ó, por exemplo. O versus aqui é o seguinte. O versus aqui é o seguinte. Seguinte gente, o que eu gosto de fazer aqui, a minha rotina é o seguinte, como eu comecei a criar e fiz um compasso com todos os instrumentos, eu vou fazer agora cada grupo aqui com o instrumento que eu fiz, por exemplo, eu gosto sempre de começar fazendo as partes de melodia, depois eu pego e faço as partes da bateria, então por exemplo, chego aqui a parte de versos, na verdade não é um verso, vou colocar aqui como kick, para vocês entenderem melhor, daí que eu faço, pego aqui, vou em pattern, seleciono 4 compasso, vou aqui na parte do kick, seleciono o evento do kick, dou um copy, vou aqui e faço um paste, daí eu vou aqui de novo, esse daqui aqui é o snare, snare, seleciono o snare, seleciono o snare, copy, seleciono o snare, copy, e dou um paste, daí eu vou fazendo toda essa situação aqui com todos os instrumentos, o clap, você pode fazer tanto aqui na máquina como o manual também, você seleciona todos, permitação, dar um copy, cria um outro aqui, snare, snap, e deixa gente fazerenta aqui com Aqui é um cleque, peraí Errei aqui galera, perdi vocês aqui, fiquei nervoso, uau! Fica nervoso não Só mostrar o trabalho pra gente aí já tá E vou nomear, tá vendo? Como que é o nome da outra vez? Bells E vou nomeando e vou fazendo, vou colocando cada grupo, vou colocando um instrumento aqui Como eu falei pra alguns lá fora, o que eu uso, por exemplo Eu tô lá e faço um grupo, em vez de eu colocar aqui um grupo A com todas as partes dos drums E eu gosto de fazer layers com algumas partes de bateria, principalmente com clap ou com snare Eu bato dois, três Você vai montando, né? Isso é, em vez de eu fazer um grupo com toda a parte dos drums Não, eu vou pegar e faço um grupo só pra um instrumento Eu coloco lá o clap ou só coloco o snap, entendeu? Agora eu vou colocar um aqui Porque esse daqui já tá mais avançado pra vocês sacarem Não tá passando energia aqui no computador? E eu acho que era o mesmo problema que tivemos antes, né? Eu acho que tinha um lugar aí que não tava funcionando Não tá passando energia Acabou a bateria, né? Provavelmente Não é que acabou, ele ficou meio que libernado Dá pra resolver Dá pra resolver E aí, agora deu Ó, foi embora Deu de novo Agora ficou Espero que já vai voltar Vai voltar Vamos ver se voltou aqui É Vamos lá, meu Wake up, wake up, vamos Ele vai, ele vai Só porque tá ao vivo, né, mano? Só porque tá ao vivo Vem tá aí, galera Bom, enquanto o Paulo vai resolvendo o problema aí com o computador dele Vocês tem alguma pergunta aí que a gente pode trocar uma ideia aí rapidinho? Júnior, manda brasa aí, mano Liga, 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 liga Então, o que eu acho legal da machine que você tá utilizando ali E que também é legal de quem não é usuário da machine Que você pode criar fluxos de trabalho diferentes Sim Cada um pode criar o seu método Tipo, o método do Paulo é um jeito E você consegue criar o seu jeito também Então, é uma ferramenta bem versátil, né? Senão fica só restrito a um tipo de linguagem travada, amarrada Então, é bem interessante, né? O que eu acho interessante do machine também é que Como você acabou de falar agora Você tem o seu estilo de trabalho Eu posso ter o meu, ele tem o dele, o senhor tem o dele Exatamente Mas se eu abrir o seu projeto no meu machine Eu tenho uma ideia exata do que você Das suas ideias Não das suas ideias Sim Mas de como você traduziu as suas ideias Sim Colocou elas no machine Eu acho que isso é uma coisa muito interessante no programa É, ele acaba sendo bem intuitivo, na verdade Sim Isso é bem interessante Com certeza Principalmente para trocar ideias, né? Sim, total E compartilhar os projetos Mais alguém aí? Eu queria saber só assim, a questão do banco de samples Quando, por exemplo, eu compro a machine, ele me dá um acesso E esse acesso ele me dá direito a updates desse banco? Ou como que funciona? Manda lá, Paulo A explicação de o que que vem com machine, né? Quando você compra o machine, abriu a caixa, instalou o machine pela primeira vez no seu computador O que que você ganha com o machine? Então, agora eles estão fazendo uma baita de um... Quando eu comprei a machine, eu acho que vinha com 3 GB, se não me engano, de samples Dá medo, viu? Agora vem com 5.3 GB de samples Ainda fora isso, vem com o Massive, que é um virtual instruments que DJs usam aí A cada 10 DJs, 11 usam o Massive Vem com outros plugins Na verdade eu não uso porque ele tem que fazer muita parte de programação lá Ainda não sou ainda adepto a fazer... Sim A você mesmo fazer seu plugin, sabe? Fazer seu timbre Como que chama? O... 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 O reactor Isso, o Vector O contact também Vem com um monte de coisa boa, cara Plugins assim que a galera usa e você já vem já logo de cara, você nem precisa pagar por isso Vem com a pressão Spool Assim, o contact não é full, mas o Massive é full já O que mais que vem full, hein? Só pra... Na verdade, o que vem com o Machine é o Complete Select É Na verdade ele vem com o Complete Mas é uma forma... O Complete Select vem com um monte de opções de software Isso É muita coisa Você falou, o Massive tem o React Vem... A livraria dele é muito... É muito... Muito plena, assim Ele abrange tanto mús... Tanto samples de músicas antigas como coisas novas É coisa pra vocês abrangerem mesmo Só... É... É... Esperar, né? Bom, o que eu fiz lá, galera É assim, ó... Como vocês... É... Eu tava tentando demonstrar É o seguinte O grupo... O grupo de... O... Cada... Cada... Cada grupo tem 16 canais Vamos entender que são 16 canais É um agrupamento de 16 canais Você pode trabalhar tanto com MIDI Como com áudio Certo? Por exemplo... Se eu quiser fazer lá... Pegar um grupo e fazer... Inteiro... Inteiro... A bateria Eu posso fazer ele Não tem problema algum É que particularmente... O que eu gosto de fazer é isso É fazer cada grupo... Com uma peça lá Ah... O snare... O clap... Às vezes eu coloco... É... Percussões... Ou percussa... Daí eu coloco algumas coisas de... Sabe... Uns gongô... Assim que eu consigo mixar... Ah... Com a mesma frequência... Entendeu? Então eu gosto de usar agrupamentos dessa forma E faço uns stems... Desse... Desse agrupamento... E passo pro DAW Da minha escolha... Né? Pode ser o Pro Tools... O Logic... O Ableton Live... Entendeu? Essas coisas... Só pra... Concluir... Mais ou menos a sua dúvida... Eu tive... É... A oportunidade de adquirir... A Micro Machine... Ah... E... Ele vem com o Complete Select... Vem com o Mace... Vem com um banco... Incrível... Aí eu tive a oportunidade de ter o Leo Guedes... Que depois vai palestrar aqui... É... É... Eu tinha todas essas dúvidas de não conseguir sair do lugar... Ter lá um equipamento que eu tava usando muito mais pra mapeamento MIDI de outros Os DAWs... Outras coisas... Sim... E quando ele foi lá... Ele falou... Não... É assim... Aí começou a me mostrar algumas coisas... Os caminhos básicos de criar um beat... De criar um make... Criar uma harmonia... E eu vi ele fazendo tanto o Finger Drum... Quanto na criação ali na produção... Com o que eu já tinha lá... E... Então assim... Pra explorar... É absurdo o que você já vem logo de cara... Porque não adianta também... Eu acho que... Isso pra qualquer... Seja o Studio... Ou a Micro Machine... Porque... O que já vem é a mesma coisa... O software é o mesmo... Tudo é o mesmo... O que diferencia é o hardware... Que você tem ou a versão Studio... Ou a Micro... Que dá pra fazer praticamente todas as coisas... Só os caminhos... Que na Micro... Você vai precisar talvez mais etapas de caminhos... Usando Shift e tal... Mas... É incrível também o equipamento... Então... Veio um universo novo que eu ainda... Depois acabei não explorando... É... Por... Procrastinação minha mesmo... Ou preguiça... E todas as coisas possíveis... Procrastinação... É sensacional... Então não adianta também tipo... Ah nossa... Vem um pack de 20 GB... Inicialmente... Eu acho que se... Você não tem o equipamento... E quer começar... O que já vem... Pra te dar a base... Daquilo que você tá criando... É absurdamente incrível... E aí depois... Pô... Agora já tô explorando legal... Tudo isso aqui... Quero achar um timbre... Parecido... Sei lá... Com... Com o cara que tá fazendo... Ah... Com a música que o Zegon tá fazendo... Beleza... Qual o timbre que ele faz? Ah... Daí você vai baixar as packs... E ir atrás... Mas... Até desde a Micro Machine... Que acho que é o equipamento de entrada... É... Vale a pena demais... De repente se você não... Ah... Putz... Eu não posso com o estúdio... Mas a Micro Machine cabe no meu bolso... Então... Eu acho que parte daí... E dá pra fazer o trabalho... Total... Com certeza... Dá pra fazer o trabalho... Valeu... Obrigado... Mais alguém aí galera? Mais alguma dúvida aí gente? Já tá se resolvendo aqui... Eu até tô partindo aqui pro Pro Tools... Passa o microfone ali por favor... DJ Quiapé... Grande DJ Quiapé... E... O... Paulo... É... Se eu trabalho com sample... É vinil... Pra mim fazer o som... Entrar na... 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 Na estúdio... Na estúdio... Eu tenho que ter uma interface... Exato... Se eu não tenho interface... Como que eu faço? Só com ela e o computador... Eu não tenho uma interface de áudio... Eu vou trabalhar como? Sampleando do vinil... Sampleando do vinil... Eu tenho que ter interface de áudio... Tem que ter interface... Então se eu tenho essa máquina... Eu não trabalho sem uma interface... Sem uma interface... Entendi... Pra você fazer o sample direto do disco... Tem que ter uma interface... Não é uma deficiência nessa máquina? Então... A estúdio realmente... Ela tem... Visando essa parte... Desse workflow... De você samplear... Sim, cara... Tem... Inclusive... Tanto é que a Native... Sanou esse tipo de problema com a MK3... Com a MK3... Com a placa de áudio... Com a placa de áudio... A MK3... A MK3 tem saídas também... Já tem a placa... Exatamente... Quantas saídas que eu não tenho a MK3? Meu... Aí... Só olhando que eu não lembro... É que eu estou com a estúdio... E você sabe que eu não comecei ainda... Canal estéreo... Canal estéreo... Ela só tem duas saídas também... E um input... Exatamente... É... Eu não estou mexendo ainda... Eu estou... Tentando migrar para esse mundo da... Da... Que você é usuário da... 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 É... 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 O que você busca... Para o seu workflow... Você depende de um hardware... Que tenha a placa de som... É isso? Eu... Não... Eu tenho... Na MPC... Eu sampleio direto do mixer... Eu ligo ali... Estou ouvindo o vinil... Ela tem um input... Igual o Cia falou... A MK3 tem... Tem... Tem tudo... Tem o... Só que... Nessa máquina... Eu vi que o sistema é muito mais legal e mais... É... Eu acho que bate o da MPC... Mas a máquina... Ainda não me convenceu... A máquina... Eu digo... Som... É... É... A MPC vem com placa de som... Tanto a Renascença... Ou as outras que eu tenho lá... Mas ela não tem, né? Agora a MK3 parece que veio com... A MK3 ela vem... E assim... Mas o sistema é o mesmo... E a máquina também... Só é menor um pouco... Só é menor... Ela tem o mesmo... Ela tem os dois displays... Ela tem... Na verdade... Ela tem coisas mais na cara... Do que a Estúdio... Né? Ela tem botões... É... Porque ela é mais... Uma que já é mais compacta, né? Então ela favorece você... Dar um rolê... Sabe? A minha... Essa daí... Eu... Eu tive dessa daí... Eu optei em ficar com a menor... Justamente por isso... Porque como a gente viaja... É... A outra atriz então... A meia porque ela é pequena... E tem tudo que essa daí não tem... E mais... Exatamente... Essa daqui é a Estúdio, né? Não dá pra ficar esparramadona na mesa, né? No Estúdio fica lindo... É... Entendeu? Não... Eu fui nessa, né? Eu comprei essa daí e tô... Pro Estúdio, né? Pro Estúdio... Eu vou que aguentar... Ele foi nessa porque ele viu o clipe aqui do RZO... Que eu coloquei uma dessa no Estúdio... Aquela branquinha bonitinha... Ficou lindo no clipe, né? Mano... Eu vou nessa daí... Cresceu os olhos... É o seguinte... Eu uso o equipamento vintage lá... Eu tenho MPC 3000, 60... Aí o pessoal falou... Pô... Coloca aquelas de LED lá... Que o Cia tá colocando lá... Que a molecada quer LED... A molecada quer cores do bagulho... Quer ver o negócio... Entendeu? Não quer... A nova geração, né? Eu nem mexi ainda... Eu tô ali... Eu tô vendo ali... Conversando com o Paulo... Vendo o que que... Que a máquina vai me proporcionar... Por exemplo... As saídas da... Ela só tem duas saídas de áudio... Você produz um... Faz um bit que tem... Dez saídas... Oito saídas... Você vai ter que ficar passando... De dois em dois... Se você não quiser renderizar... Dentro da máquina... Por exemplo... Eu tenho o press da API... Da Avalon... Da Universal Audio... Eu gosto do som deles... Então... Eu vou ter que ficar passando... De um ou de dois em dois... Eu não tenho... Por exemplo... Na MPC... Eu tenho dez saídas... Então... Mais uma vez... Eu não tô indo contra a native... Não tô defendendo... Que eu quero migrar pra... Tá parecendo que eu tô... Contratado aqui da Akai... Querendo... Não vai lá e boicota... Não é isso... Não, não... Eu vejo mais como um usuário... Um usuário que tá querendo usar... Porque eu gosto de passar... Eu gosto do som... Passo pelos press e tal... Mas aí... Se eu usar mesmo a Mk3... Eu só tenho duas saídas... Sim... Então... Bacana... Então, aqui... Complementar... É porque na verdade... Não, é porque a gente é produtora... A gente é produtora... E a gente entende essa brisa... Eu também entendo o que ele tá falando... Porque você tem na MPC... Você tira direto... Descarregava direto os áudios, né... É... Pro computador pra você mixar... Não, eu faço pelos press... Pelos press pra mixar... Aí eu... Eu... No meu caso... Eu faço o que? Eu dou... Eu exporto todos os áudios... Jogo pra sessão... Do Pro Tools ou do Logic... E faço o reamp pelos press... Que eu acho que... Acaba sendo quase a mesma coisa... Só que fica... Da minha viagem... Da minha viagem... Porque na verdade... Quando você tá passando pelo pré... Você acaba gravando no computador de novo... Então fica nessa brisa... Porque você faz um... Um trampo duas vezes de qualquer jeito... E aqui... Você também exporta... E passa pra máquina... Pra você poder mixar... Ou passar pelos press... É que na verdade... Que é... Um monte de gente faz isso, cara... É um trabalho... O que você tá falando... Você renderiza no software... Depois... Ele manda tudo separado... Tudo separado... Certo... Certo... Sim... Eu uso nos press também... Da mesma forma que... Mas da forma que eu trabalho... Da forma que eu trabalho... Eu pego os canais... Já endereço... Pros press... E venho gravando tudo de uma vez... Aí já tá... Galera... Um papo raio aí, viu... Dentro do sistema... Um papo raio... Tá da hora... Já vai dentro... Já vai pronto... Pelo menos ali... O que eu tô passando... Aí depois eu trabalho dentro do computador... Sabe o que eles estão querendo falar? É que o Paulo... O Paulo tem tempo... Então ele mora no interior... Ele tem tempo pra passar... Canal... Paz não... Vejo umas vaquinhas lá... Tá ligado... É um negócio de louco... Mas eu acho que é a mesma coisa... É louco... É... Eu entendi o que ele falou... E... Eu tô dizendo porque... Eu tive esse... Essa transição também... Então... A... A... A 3... Eu acho ela louca... Pelo fato de você... De você usar no show, né... Ela tem as duas saídas diretas... Você não depende... As outras... Você tinha que ligar no mixer... É... E usar a placa do mixer também... Pra poder... Mandar o som... Agora você tem um som individual... Onde o cara do pé pode... Controlar o volume do PA... Tudo separado... Então eu acho que... A 3 é bem... Bem completo... Galera... Eu vou fazer um workflow rápido aqui... Entre a... Entre a Machine e o Pro Tools... Nós temos 5 minutos... É... Então vamos... Vamos correr aqui... Eu vou pegar o projeto aqui... Que a gente... Que eu peguei aqui... Pra fazer 4 compassos... Como eu falei de primeiro... É... 4 compassos bem feitos... A gente consegue fazer a música toda... Tá... É que ela é plugin mesmo... Então ela não vai pegar toda a tela... Pega aqui... Melhorou? Aí... Então vamos lá... Bom... Aqui a gente... Eu tô escutando o beat aqui... Deixa eu aumentar um pouquinho... O beat dele... Então o que a gente faz? Por exemplo... Eu tenho aqui os 4 compassos... Que me... Pô... É isso que eu quero fazer... Depois eu vou terminar... No Pro Tools... Tem duas situações... Que a gente pode fazer aqui... Ou a gente pode endereçar... O áudio... Pra sair da Machine... Pra entrar no Pro Tools... Ou a gente pode fazer o Drag and Drop... Né... Eu vou mostrar as duas situações... Por exemplo... Eu vou selecionar aqui... O que que eu faço? Eu vou... E dou um solo no grupo... Que eu quero trabalhar... Vou fazer primeiro... Pro Drums... Então o que que eu faço aqui... É o kick... Que eu quero fazer primeiro... Eu vou aqui... Dou um Rename... Coloco o kick... Daí eu já solei aqui o grupo... Agora eu vou solar o instrumento que eu quero... Que daí o que que acontece? A Machine... Ela vai ler... Só o instrumento que eu quero puxar pra ele... Daí eu vou aqui... Essa... Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Deixa eu dar uma mexida... Como se fosse uma senoide de áudio aqui... E do lado... E do lado aqui... Já tem uma... Tem um símbolo de mídia... E aí eu vou aqui... E faço isso... Faço o drag and drop aqui... Deixa eu ver aqui... Selecionar aqui pra... Pegar os hotkeys... Por exemplo aqui... Tá em nove compassos... Mas tá em quatro... Eu deixei em quatro compassos... Então o que que eu vou fazer? Vou diminuir aqui o negócio... Tirar a máquina de lado aqui... Daí eu vou e... Ah, peraí... Colocar aqui em grid... A gente... Pra deixar sempre no grid aqui... Beleza... Vi que tá no loop... Deixa eu cortar aqui... Esse daqui é o kick... Opa, deu um... Agora a gente vai pegar e vai fazer... Do próximo... Do próximo instrumento... Que é o... Deixa eu ver qual que é o instrumento... Snare... Vamos lá... Colocar Snare... Canal de áudio, né? Canal de áudio... E tá vendo que eu tô passando aqui... Vocês tão vendo que tá estéreo, né? Tá LR... Certo? Beleza... Faz a mesma onda... Seleciona aqui... Vamos fazer... Eu vou mostrar aqui... Você pode fazer um por um... Certo? Isso é a situação do drag and drop... Tá vendo? Tá os dois batendo aqui... Deixa eu colocar um mute aqui... Beleza? Até aí tudo bem? Que eu acho que é uma maneira super simples... De pegar e fazer, né? Agora, por exemplo... Se você quiser fazer... Sempre aquele papo que a gente... Que a gente teve lá na praça... De... Ah, não... Quero passar o áudio primeiro num bus... Para deixar todo o processamento... Analógico... Para eu já pegar o timbre... Já alterado, né? Já processado... Eu consigo fazer também... Por essa situação aqui, ó... Eu vou abrir um outro canal de áudio aqui... Eu vou colocar em mono aqui, ó... Para mostrar para vocês que dá para captar também em mono... A gente vem aqui na machine... Estou meio torto aqui, ó... Eu nem preciso deixar ele solado... Eu posso pegar aqui e selecionar esse daqui... É o clap que eu quero... Eu vou aqui nesse símbolo... Vocês estão conseguindo enxergar? Aqui eu não consigo aumentar... Deixa eu ver se consigo aumentar mais... Dá para ver, tranquilo? Dá, dá para ver... O pessoal que está ali dá para ver... Beleza... Então eu vou aqui no output... Está em grupo aqui... Que ele manda para o grupo... Eu vou direto no external 2... Certo? Mandei aqui no external 2... Agora aqui, ó... Eu vou aqui no plugin... Ele já me mostra aqui o plugin... Está vendo? Daí eu quero gravar em mono... Eu escolho aqui, ó... Ou left ou right... Direito ou esquerdo... Porque você colocou lá antes... Exatamente... Seleciono... A mesma saída que eu coloquei lá... Entendeu? Eu coloco um gravar aqui... E está gravando em mono... Isso daqui, gente... Eu não consigo fazer no Ableton... Não consigo fazer no Logic... Não consigo fazer... No Pro Tools eu consigo... Ah, um dinossauro Pro Tools... Ele faz o trabalho, cara... Você com o Pro Tools e a machine... Dá conta do recado... Sacou? Por isso que eu falei... É uma solução... É uma solução... Vamos correr aqui... Mas tem algum porquê no Ableton, por exemplo... Não faz esse tipo de gravação? Não sei, cara... O Ableton é maravilhoso, cara... Mas eu não consigo... Nem fazer o drag and drop... E nem fazer... Essa parte de mandar... Sacou? Então essa mandada não faz no Logic... Nem no Weaver? A mandada faz... Agora... Você captar em mono... Você não consegue... É... Porque você imagina... Imagina, Capri... Imagina, galera... Você numa sessão de 70 tracks, cara... E você está com os big monos lá... Que a galera... Os engenheiros americanos chamam de big mono... Quando o sample está em direita e esquerda... A soma desse big mono... Vai dar uns 3dbs... 4dbs... Sacou? E... Você vai querer diminuir o kick... De repente o kick some... Ou se não... O kick ele está mascarando... Um outro instrumento... Agora... Quando você está na condição de um sample... Em mono... Você já sabe a altura dele... Real... Então você toma decisões mais sábias... Para fazer a mixagem do... Alguma dúvida, gente... Sobre o que eu fiz aqui agora, Sunny? Matou... Matou... Até quer ver de novo... Quer ver de novo, irmão? Entendi... Não entendeu? Vou fazer... Você saiu... Saiu e voltou? Ou não? Nem saiu do programa? Eu enderecei... Eu enderecei... Isso tudo dentro do... Dentro da machine... Dentro da machine... Eu falei para ele assim... Esse canal... Vai para o external 2... O external 3... A partir do external 2... Porque o 1... É selecionado para o machine... Então sempre a gente vai endereçar... A partir do 2... Sacou? Faz mais uma vez... Lógico... Para já, cara... Pena que não tem mais tempo... Ah, é? A gente... Vou fazer uma... Uma parte de melodia aqui, ó... Vou fazer esse primeiro aqui, ó... Aí está aberto dois programas... Ou a machine está como... Está como plugin... Implugindo... Está como plugin dentro do Pro Tools... Pro Tools... E eu quero mostrar para você... Como eu falei, Cia... Eu quero mostrar... Que vocês conseguem fazer a machine... Como um controlador em mídia inteligente... Porque vocês sabem que a machine tem... A condição de você jogar o timbre na escala... E não sair da escala... E tem acordes também... Vou mostrar para vocês já... Fica rápido aqui, ó... Tem que ser ninja, hein... Vamos lá... Rápido... É isso mesmo... Isso... Voltou... Está na primeira tomadinha... Está vendo? Eu vou para a segunda... Selecionar do canal que eu quero... Vou aqui, ó... Pau... Feito? Agora aqui, ó... Estou no sound aqui... Está vendo? Tem grupo... Tem endereçamento de grupo... Estou no sound... Então eu vou... No sound... E depois no output... Isso... Vou no output... E aí escolhe... Será que tem que plugar e plugar de novo? Não... Um minutinho... Como? Um pouco por cento de energia... Deixa eu ver aqui... Só um minutinho... Mas está plugada a energia aqui... Para estar... Deixa eu ver... Está full aqui, cara... Está normal... Ele está tentando entrar aí... Vou mostrar... Percentagem aqui... Foi... Está em 55 aqui... Já é... Está o suficiente, né... Bom... Eu vou aqui, galera... Ó... Deixa eu olhar aqui... Então eu vou aqui... External 2... Vou colocar no 3 aqui... Como eu já usei o 2... Eu vou usar o 3... É porque o que ele está dizendo ali... É o destination, né... Isso... É o destino... O destino dele, né... Estou endereçando o áudio... Falei assim... Eu quero que o áudio... Vai no... No external 3... Que é uma saída... É... Virtual... Da Machine... Sacou? Mas como... Espero ter sanado aí... A dúvida de vocês... Mas tem uma coisa... Pera aí... Paulo vai estar aqui do lado... Aqui na sala... Do lado aqui... Ele pode continuar, né... Exatamente... Respondendo as perguntas aí... Rapidinho... Alguém quer... Alguma coisa que ficou para trás, né... Galera... Muito obrigado pela presença de todos vocês... Obrigado de verdade... Márcio Otsubo... Paulo Ninja... Native Session Studio... No Brasil... DJ Band... Muito obrigado... Obrigado por falar... Paulo... Muito obrigado... Obrigado, mano... Valeu... Boa noite, galera... Tamo junto...